Música Olá pessoal, vocês lembram quais são os nossos sentidos? Vamos lá! Audição, visão, olfato, tato e paladar Mas durante a evolução do homem, nem nossa evolução, o olfato perdeu um pouquinho a sua importância Música Nós não usamos tanto como usávamos na pré-história Quando éramos caçadores e tínhamos que sentir o odor da natureza Dos animais que estávamos caçando e dos que queriam nos caçar Música Mas claro que hoje em dia, nós percebemos perfeitamente o cheiro das flores De perfumes, de um bolo de chocolate que acabou de sair do forno E de cheiros horríveis também, de carniça por exemplo Música Isso só pode ser percebido por causa do nosso nariz e do cérebro Que é onde os odores são interpretados e identificados Mas certos cheiros nós e a maioria dos primatas não conseguimos identificar Mas para outras espécies animais é algo muito simples Os cães, como o pastor alemão, por exemplo, tem um ótimo olfato Por isso essa e outras raças de cachorros são utilizadas para ajudar os policiais Na localização de pessoas desaparecidas e no rastreamento de drogas em aeroportos internacionais Música Bom, deu para perceber que os animais sentem o cheiro de formas bem diferentes E eu vou mostrar para vocês algumas muito curiosas Vamos ver Os animais carnívoros possuem um olfato muito bem desenvolvido Nós os classificamos como animais macrosmáticos Eles percebem a presença de animais rivais, de animais do seu grupo e de suas presas com bastante precisão Música As cobras e os lagartos sentem o cheiro de uma maneira bem diferente Vocês sabem como é? É pela língua Por isso que esses animais ficam colocando a língua toda hora para fora da boca Muito esquisito, né? Mas é bem eficiente Mostra a língua lisa Música A pontinha da língua é dividida E nós chamamos de língua bífida Ela capta todos os odores do ambiente Leva para dentro da boca E no céu da boca, no palato, tem um órgão chamado órgão de Jacobson Ele identifica todas as partículas de cheiro do ar, do ambiente Música E as aves? Elas sentem cheiro? O olfato não é bem desenvolvido nas aves A maioria não sente muito bem os odores Mas entre todas as espécies Temos que destacar as aves marinhas Como os albatrozes Que tem um olfato bem desenvolvido Outro rei do olfato É uma espécie de urubu O urubu de cabeça vermelha Testes realizados com carcaças de animais Escondidas entre as folhas secas No chão da floresta Mostraram que essas aves Farejam a carne a quilômetros de distância Essa adaptação é ótima para esses bichos Já que com esse sedente olfato Eles conseguem encontrar animais mortos Mesmo escondidos no meio de uma floresta fechada Música E os ursos? Ah, eles são ótimos farejadores O urso polar utiliza seu super nariz Para conseguir detectar focas A uma distância de aproximadamente Um quilômetro e meio Enterradas no gelo Até noventa centímetros Outra espécie, o urso pardo Possui um olfato sete vezes mais aguçado Do que o cão O olfato é um dos sentidos Mais apurados dos tubarões Alguns estudiosos Dizem que ele consegue sentir O cheiro de sangue A quatrocentos metros de distância Para se ter uma ideia Da capacidade do olfato dos tubarões Eles são capazes de perceber Uma gotinha de sangue Em uma piscina olímpica Música E existem animais que não possuem olfato? Sim, botos e golfinhos, por exemplo Eles não conseguem sentir cheiro E são classificados como animais anosmáticos Música Os insetos conseguem cheirar? Sim Mas o olfato deles funciona de uma maneira bem diferente Eles captam odores por meio de células sensoriais Localizadas principalmente em suas antenas E perto da boca Essa captação é usada para procurar comida Localizar lugares para botar ovos E para encontrar o parceiro para reprodução Para termos uma ideia Na mariposa do bicho da seda O feromônio de atração sexual liberado pela fêmea É captado pelas antenas do macho A dois quilômetros de distância Música E o rei do faro É o elefante africano Como eu expliquei O nariz é muito importante para capturar os odores Os elefantes tem um enorme nariz Chamado de tromba Era utilizada como uma mão Para apanhar alimentos e outros objetos Portanto eles sempre usam olfato para explorar o mundo O que pode ter contribuído Para o desenvolvimento de um olfato muito aguçado São capazes de distinguir moléculas odoríferas Com diferenças extremamente sutis Que nós humanos e outros primatas Não conseguimos detectar Eles conseguem sentir o cheiro de água A uma distância de 19 quilômetros E algumas pesquisas indicam que os machos Conseguem sentir o cheiro de uma fêmea No período reprodutivo A uma distância de 50 quilômetros Música E é isso aí Quantas coisas legais nós podemos aprender com os bichos E com a natureza Deixem seus comentários E seu like E não se esqueçam Se inscrevam aqui no canal Animal TV Eu trarei sempre muitas coisas legais Como essa E outras curiosidades Tchau pessoal Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho